Abertura Vejei as mãos aos meus segredos Ancorei-me aos receios E pedi para partirem Nessa barca de anseios De onde vejo e planeio As liberdades Que me atingem na garganta Me ecoam na vidraça E se quebram Contemplando o espelho velho Sobre as águas No escuro dos meus medos Eu sei que sabes quem eu sou Sei que não esqueces a saudade Que o meu passado dominou Já fui feliz na tua idade Eu sei que sabes quem serei Serei o filho de outra vida Assim na ponte das promessas Sou a lenda adormecida Limpei as lágrimas à terra Cultivei as minhas metas Fiz crescer os meus momentos Fiz crescer os meus momentos Fiz crescer os meus momentos E em seu nome E em seu nome vos consome Vos lidera a luz interna E te esconde Eu sei que sabes quem eu sou Sei que não esqueces a saudade Do meu passado dominou Já fui feliz na tua idade Eu sei que sabes quem serei Serei o filho de outra vida Serei o filho de outra vida Na China ponte das promessas Eu sou a lenda adormecida Eu sou a lenda Eu sou a lenda Eu sou a lenda Eu sou a lenda Sei que sabes quem eu sou Sei que não esqueces da saudade Do meu passado dominou Já fui feliz na tua idade Eu sei que sabes quem serei Serei o filho de outra vida Na China ponte das promessas Eu fui a lenda adormecida Eu sou a lenda Dá-me cá que eu ponho teu microfone É preto, é preto, não se mata Dizer-te que tenho mesmo gosto em receber Igualmente em estar aqui Porque eu acho que destas gerações novas Tu me fazes, não sei se isto é um elogio ou não A minha intenção é que seja Mas é como eu vejo a tua forma de cantar E até esta tua lenda Tu fazes-me lembrar um pouquinho Agora que estamos numa época em que é tão importante Irmos ao retro, não é? Estamos a voltar Eu tenho aqui toques de Paulo de Carvalho Não é? Não é? De Paulo de Carvalho De Carlos do Carvalho Tens aqui uma coisa do antigamente Dos anos 70 Muito obrigado Que eu adoro Eu acho que é uma coisa Que hoje em dia As tuas gerações não vai tanto à procura disso Tu não me cheiras a um produto artificial Cheiras-me a cantor mesmo Portanto, o que é que eu te quero dizer? Sim, acho que Primeiro, obrigado pelo elogio São dois cantores Paulo de Carvalho É uma referência, obviamente, para mim Muito grande E eu tentei criar sempre algo Muito mais verdadeiro Do que um produto só Porque muitas vezes Hoje em dia acaba por ser Nós tentamos vender música Vender música Que é um termo um bocado feio até Para quem faz música E para quem cria alguma coisa Alguma obra Eu acho que tentar trazer um pouco Dessa veracidade também Para a música é importante E agradeço Eu acho que tu cantas muito bem Muito obrigado Dizes-me bem Cantas muito bem as palavras Muito obrigado E eu gosto muito Imagino-me perfeitamente em casa ouvir-te É muito agradável Portanto? Muito obrigado Ainda não consigo explicar isto bem É uma coisa com pouco plástico Pronto Pode ver É uma coisa cantada mesmo Vocês gostaram mesmo ou não? Digam-me lá Digam-me lá a sério Muito obrigado Muito obrigado Mas tudo isso Hoje andas doida Quer do Xavier cá em baixo É a presença dele A mulher hoje está Está do pior Assim é que é Também fazes muito lindamente Assim é que é Mas a verdade é esta Bom, independentemente disso Tens uma história Tu nasceste no dia de São Martinho É verdade Dia de São Martinho Dia 11 novembro 92 92 92 Até tenho Não, hoje não tenho nenhum filho Mas para ir nos anos 90 Ora bem Então eu vou começar Para o curso de filmes Em que anos é que me sinto Dizia eu que Depois tens um percurso Já grande Agora não deixa de ser curioso Que atualmente estás na católica É verdade Estou a estudar na católica Mestrado em comunicação social Em cinema e televisão E parece que é isto que eu quero fazer Por isso Lá estou Na grande Universidade Católica Portuguesa E acho que há muita gente aqui A trabalhar Que vem da católica Pelo que ouvi dizer Sim, sim Está aqui um colega meu de mestrado Logo à tarde temos aula É verdade E sim Estou de facto a estudar televisão também Lá na católica Porquê a televisão? Primeiro foi o mundo Que sempre me fascinou Eu antes de cantar Eu recordo-me que em pequeno Gostava de fazer teatros Tudo que tivesse a ver com o espetáculo Chamava pessoas Que muitas vezes estavam Aniversários ao lado da minha casa Para me irem ver fazer Palhaçada Literalmente em casa E recordo-me que gosto Gosto de televisão Gosto imenso de estar em televisão Sinto-me bem a comunicar com as pessoas Por isso também Comunicação social Falo imenso É um problema Não, não, não é nada de problema Nas aulas era um problema Quando era miúdo É verdade As pessoas não gostavam E falo imenso E gosto imenso de comunicar E por isso então Televisão E por isso comunicação social Também porque era algo Que depois dava para conjugar com a música Porque é complicado Criares duas profissões em paralelo A música com o quê? Então a música com a televisão Parece-me razoável Bem, eu não me costumo enganar Eu acho que tu vais longe Muito obrigado Porque acho que tens muito Deve ser um orgulho para os teus pais Porque tens muito a cabeça no sítio Que é Cantas e cantas muito bem Vais trabalhando na música Mas isso não te impede De continuares A irem atrás de outros objetivos Ora bem, tenho aqui Olha a panóplia que me deram É verdade De qual é que queres falar Ou queres falar de todos? Podemos falar um bocadinho de todos Então vamos embora Em primeiro lugar Tens aí um single O single que foi Single do Festival da Canção Na altura em que o venci Está aqui Exatamente Depois tens um disco Que é o meu segundo disco Não o primeiro Que não o tenho aqui Não o trouxe Esse disco Tem uma música Que fez parte De uma banda sonora De uma telenovela conhecida E depois Qual foi a novela? Sentimentos A TVI E tenho aqui o 11 Que é o disco mais recente Que saiu ano passado Ano passado Ou há dois anos E que tem o Inflamável Que foi o tema Que andámos a promover o ano passado E que foi de facto Uma surpresa para mim Porque funcionou muito bem A nível de redes sociais A nível de televisão também E agora esta lenda Que acabaram de ouvir Que é tão bonita Virá no próximo álbum Que sairá neste próximo ano Em 2014 já E vais ter um álbum Com quantos temas? Não sei dizer ainda Estamos a trabalhar Normalmente Eu não trabalho com muitos temas Porque eu gosto de funcionar Com os singles Acho que muitas vezes É um desperdício A quantidade O videoclipe A quantidade de O teledisco O realizador Que ainda é mais velho Que eu diz O teledisco Eu também digo teledisco É uma coisa Somos muito antigos Não é? E olha o que ele diz O videoclipe Claro Mas pronto Mas então Estamos a trabalhar Nesse álbum Numa mais de Lançar single a single Aproveitando as faixas Todas do álbum Boa Portanto este rapaz Tem pernas para andar Que nunca mais acabam Hoje em dia Isto é muito importante Os videoclipes Porque vocês Invariavelmente O vosso mundo Passa muito para lá Do CD Vai para as redes sociais Isto é muito importante Cada vez mais Cada vez mais Eu acho que estamos a dizer Não estamos a dizer adeus ao CD Porque infelizmente Ainda continuamos a ter De justificar a nossa carreira Um pouco Com o mostrar de um CD Mas eu penso que o futuro Está ali Literalmente Redes sociais Cada vez mais um formato musical Que funcione single a single Como explicava Que tem de ter sempre base na imagem Porque eu acho que é forte A imagem tem de estar associada à música Hoje em dia cada vez mais E acho que estamos a abandonar um pouco A ideia do disco antigo E do conceito De promoção televisiva E de rádio E da editora Eu acho que isso está tudo a desaparecer E vamos E se eu te disser que daqui a Nem 5 anos Vais ter que fazer outra vez vinilo Não acredito que não Poderá ser Eu penso que o vinilo Acaba por ser também Um pouco uma questão de moda Não sei se será Se não é Se é ou não Mas sim Porque não O vinilo E tem aquele toque Não esqueças do que o Tio Careca Te disse Em 2019 Em 2014 Em 2014 Lá para 2020 Nós estamos a falar E tu hares de aparecer aqui Com o vinilo A dizer Olha Tenho aqui o meu vinilo E tal Porque é invariável Que isto acaba por dar a volta Acredito que sim E o Acaba por ser um culto E eu acho que as pessoas Neste mundo tão rápido Inevitavelmente vão começar a cair Do frio De momentos De momentos outra vez E o facto de tirar Tu diz Com o carro Tu diz Que agarras no braço Pôres Olha ao menos Espera aí Desculpa lá É o nosso próximo convidado Força Espera aí É o Fernando Mendes Espera aí Estou a Fernando Já não fui a ter Não te preocupes Que agora tenho que lhe telefonar Não vai o homem Está para aí perdido É provável Pode estar para aí Sabes que o Fernando Mendes Já conhece o Fernando Mendes ou não? Não Fernando Mendes não É um castigo É um castigo Até vou pôr isto em voz alta Espera aí Vou dizer que ele está em voz alta E que está em direto Não vai ele Não é que ele pode dizer assim Uma coisa qualquer Pode 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 Espera aí Espera aí Ele também pode ser que Pode ser até que Olha agora está a telefonar para outra pessoa qualquer Ele vai dizer que não vem Vais ver Se for para dizer que não vem Olha é bom Justo eu fico em direto Agora estás em direto Explica-lhes a mim Temos que ir para as notícias Ele já me liga Agora outro não me liga Já já vai Ora bem Tu és alentejano É verdade Alentejano Tens lá uma coisinha tão má na tua terra Bifanas Bifanas adoro Ah então É uma coisita que tem para aí Mete e trinta Não viste ainda O quê? Uma coisita Uma joanita Anda aí Ah ouvi dizer Ouvi dizer Não tiveres muito atento não a vês Ah é? Ela passa pela cintura Tu não a vês Mas é uma coisa ruim Que anda para aí Ora bem Companheiro Volta sempre que quiseres A sério Volte mas volta mesmo Voltarei Estás à vontade Não precisas de ter nada a ninguém Foi o Nuno que disse E queres cá vir cantar E vais cá fazer-nos companhia Muito obrigado Temos de acontecer Voltarei sempre que quiseres Agora só estreaste A tua câmara é a 4 Que é ali E pronto Podes dizer que daqui Vamos para as notícias com a Cátia Nobre Mas diz como quiseres Como é que se chama? Cátia Nobre Então vamos agora passar às notícias Com a Cátia Nobre